Um tranque todo é viagem Viajando pelas estradas Trazendo a vida feliz Tocando sempre a boiada Parou só para a sesteada E segue de novo a jornada No romper da madrugada Dou um alerta na peonada E já segue o madrinheiro Botando a tropa na estrada E a tropa segue viagem Pelo grito da peonada Quando se aproxima a noite Quando quer escurecer Um peão ajeita o pozo Até o dia amanhecer Segue de novo o tropeiro O resto da viagem a fazer Quando chega o fim da viagem Que fizemos com paciência Nós voltamos pro rincão Rincão da nossa existência Se o tropeiro com orgulho Tão de casa na querência Música 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 Música